Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Porque não canto música light Não gosta de mim Porque não canto música light Só putaria que barulha na cidade Só putaria que barulha na cidade Só putaria que barulha na cidade Traçou a Jaque lá no meio do baile Traçou a Carol lá no meio do baile Traçou a Dani lá no meio do baile Traçou a Jaque lá no meio do baile E de Goiaba barulhando A 15, 17, MJ, M barulha A 17 De Goiaba barulhando A 15, 17, MJ, M barulha A 17 Mais um, mais um, mais um Não gosta de mim Porque não canto música light Não gosta de mim Porque não canto música light Só putaria que barulha na cidade Só putaria que barulha na cidade Só putaria que barulha na cidade Traçou a Jaque lá no meio do baile Traçou a Carol lá no meio do baile Traçou a Joice lá no meio do baile Traçou a Joice lá no meio do baile E de Goiaba barulhando A 15, 17, MJ, M barulha A 17 De Goiaba barulhando A 15, 17, MJ, M barulha A 17 Mais um, mais um, mais um A 17